A equipe AFC, judô jiu-jitsu fada, os combatentes, dirigido pelo instrutor de judô Fábio, meu monitor de jiu-jitsu também, dando seguimento ao trabalho do Sensei Gabu, que iniciou-se em 1999 na comunidade Vila Turismo. E desde então vem fazendo esse trabalho, sócio-educativo através do esporte, mais de 3 mil alunos na comunidade, e poderíamos ter outros núcleos. Mas o pontapé inicial foi dado pelo aluno Fábio, que com louvor vem fazendo um belíssimo trabalho de seguimento da escola fada de jiu-jitsu, no qual faço parte. E está de parabéns, e creio em Deus que esse núcleo é um pontapé e a certeza de que o trabalho do Sensei Gabu é abençoado por Deus. Não houve e não há quem agradecer senão a Deus, que ao longo de todos esses anos vem me mantendo de pé, certo de que o trabalho é esse, o seguimento é esse. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu vos agradeço e vos peço força e fé e sabedoria, Senhor, para dar seguimento, continuar nesse caminho, onde muitos, Senhor, muitos, vêm tentando me puxar para baixo, mas se eles me fortalecem, porque à medida que eles me puxam para baixo, eu me levanto e tento reerguer. Dê, Senhor, a essas pessoas saúde, dê a essas pessoas, Senhor, discernimento, dê a essas pessoas, Senhor, voz, para que de mim elas falem. Dê, Senhor, saúde e longevidade, para que de pé estejam sempre a me assistir. Senhor, meu Deus, as pessoas que eu amo estão comigo, sentado à mesa. E aquelas que não me amam, ficam às espreitas, Senhor, dê humildade, Senhor. Me permita abrir as portas para que elas venham até mim e sentem à mesa comigo, Senhor, meu Pai. Os cães vivem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e eu tenho vivido, Senhor, das migalhas que caem de sua mesa, meu Pai. Ó, Senhor, nesta hora em que olho para trás, em que ouço algumas pessoas falar sobre mim, sobre o meu feito em suas vidas, é que eu vejo que minhas lágrimas valeram a pena, Senhor. Então, nesta hora eu peço, Senhor, me dê força, me dê saúde e sabedoria, Senhor, para estar diante daqueles que me querem mal, porque certeza eu tenho que ir àqueles que me querem bem onde me abraçar e no meu tropeço onde me segurar. Senhor, seque minhas lágrimas quando na casa dos meus inimigos para que eles não tenham o prazer de me ver chorar, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe cada um dos meus alunos, abençoe os meus filhos, João Vito e Daniel. Abençoe aqueles meus alunos que querem realmente, Senhor, seguir dentro do desporto. Que a minha metodologia de ensino se propague nesses alunos, Senhor. Que eles entendam a minha forma de ensinar o desporto, em cujo respeito e a disciplina, Senhor, estão moldando a educação de hoje Senhor, que cada bronca que eu venha a dar no tatame sirva para abrir os olhos e a mente daqueles que buscam a verdade. Senhor, não tire do nosso meio aqueles que nos querem mal, aquele que não nos entende. abra as mentes dessas pessoas. Não há em mim desejo de ser grande, não há em mim desejo de ser rico, não há em mim desejo de ser ímpar, mas há em mim desejo, Senhor, de ter o pão, sim, de ter a condição mínima para esta vida difícil. Senhor, se não me permite, Senhor, entrar na terra prometida, me permita vê-la como permitiu Moisés, Senhor. parabéns ao Fábio, parabéns aos outros que eu não quero dizer que estivesse junto com o Fábio em outras unidades, em outros núcleos. atente-se para que Deus entre em sua vida e faça toda a diferença no seu viver. Não será fácil, como eu sei que não é fácil, porque eu vivo uma dificuldade incrível, mas creio que Deus proverá. Creia também você. Amém. Grandes coisas vão de acontecer neste lugar. Amém. Louvado seja Deus.